Música Doutora Marga, existe a possibilidade da Justiça Federal em Maringá ganhar um novo prédio, uma nova sede? Sim, existe a possibilidade, existe a vontade de fazer. Eu acho que Maringá merece uma nova sede, o problema são os recursos, o problema realmente é o dinheiro, conseguir orçamento para projetar esse prédio, para iniciar uma construção, isso é uma tarefa bem difícil neste momento, mas não abrimos mão, e no futuro realizar todos os esforços no sentido de obter esses recursos necessários ao início de uma hora. E o atual prédio, a atual sede da Justiça aqui em Maringá, ela está atendendo assim? Sim, ela atende, mas ela poderia ser melhor, até na questão da acessibilidade, é um prédio que não tem elevador, então ela é boa, mas poderia ser melhor. A senhora está em Maringá nesta quinta-feira e vai inaugurar uma sede da Justiça Federal em Campo Morão, é isso? Isso mesmo, em Campo Morão. E a questão assim do novo COVID florestal, como que a senhora avalia? Bem, é precipitado dizer o que vai acontecer, porque a questão não está fechada, a questão ainda não está fechada. Mas há alguns pontos em que eu poderia dizer que houve algum retrocesso. E esses pontos, um assim que poderia exemplificar o retrocesso, qual seria? Possível perdão àqueles que poluíram, degradaram o meio ambiente, seria um retrocesso.